Conversa com o meu povo Caríssimo irmão, caríssima irmã Há muitas perguntas que as pessoas nos apresentam E pedem pouco a pouco que nós demos algumas respostas Nós nos damos conta que irmãos de outras confissões cristãs Muitas vezes não gostam de chamar de padre aos sacerdotes E mesmo sabendo que existe esse costume De chamar o ministro da igreja católica de padre Alguns dizem senhor, cavalheiro Ou dizem que nós temos que nos chamar apenas de irmão Não importa como nos chamam Se alguém me chama de senhor Se alguém me chama de excelência Não é que eu me apegue a estas coisas Se alguém me chama de irmão Mas é bom a gente entender as coisas como elas devem ser Eu fico muito contente quando alguém me considera irmão Mas quando alguém pensa fazer um pecado Ao chamar um sacerdote de padre Certamente porque essa pessoa deve ter escutado aquele texto bíblico Não os deixem chamar de mestres Porque um só é o vosso mestre E todos os seus irmãos Não vos deixeis chamar de pai E a ninguém chameis de pai nessa terra Porque Tendes um só pai Que está no céu E por isso Muitas pessoas pensam Que não se pode chamar de padre A um sacerdote Tendo bem a Bíblia Nos damos conta De que as sagradas escrituras Fazem uma distinção Entre pai Como um título de honra Reservado a Deus Que é único Fonte E finalidade de todas as coisas E pai Com letra minúscula Quer dizer O pai Que dá a vida humana Ou então O pai espiritual O mesmo acontece com a palavra mestre O único mestre Com letra maiúscula É Deus Mas Isso não tira de qualquer outra pessoa A tarefa de ser mestre Com minúscula A qualquer professor Ou até um carpinteiro Uma pessoa que sabe bem Um ofício Quer dizer Temos um pai E um mestre Por excelência Que é Deus Um pai E um mestre Com letra grande Que é o Deus único E verdadeiro E ninguém pode se apropriar Desse título Mas entre nós Podem existir muitos pais E muitos mestres Enquanto participamos De alguma forma Da paternidade Do próprio Deus E da função De mestres De ensino Que vem Do próprio Deus E é bom que tudo isso Seja dito Quando nós nos preparamos Para dentro de poucos dias Celebrar o dia dos pais A Bíblia nos diz claramente Que Deus É o único Pai E mestre O apóstolo O apóstolo São Paulo Diz Para nós Não há mais do que Um só Deus O Pai O Pai que fez Todas as coisas E nós existimos Por causa dele E nele Você pode conferir 1 Coríntios Capítulo 8 Versículo 6 Segundo este texto Está claro que não devemos Dar este título Divino Olha Divino A ninguém A não ser A Deus E Deus É Pai E Mestre Por natureza Nele está A origem do bem A origem da vida E está toda Sabedoria Vamos pensar Na frase de Jesus No Evangelho de São Mateus Capítulo 23 Onde está Aquela palavra De não chamar os outros De pai Ou de mestre Existe Um grande discurso De Jesus No qual ele acusa Os fariseus E os mestres da lei Pois eles Gostam muito Dos títulos Títulos de honra E de homenagens E de reconhecimentos Consideram-se Então autorizados Para interpretar A lei de Moisés Do jeito que querem Gostam de levar Frases da escritura Bordadas em seus braços Querem que as pessoas Os cumprimentem Com todo respeito Pelas ruas E querem ser chamados De mestres Neste contexto É que Jesus Desdiz Que não Podem permitir Que as pessoas Os chamem de mestres Porque Todos temos Um único mestre Que é o Cristo E o pai É um que temos No céu E nosso senhor Mais adiante No versículo 11 Do mesmo capítulo 23 Diz O que é maior O que é maior No meio de vocês Seja aquele Que serve Porque Quem se eleva Será humilhado E aquele que se humilha Será elevado Está muito claro Que Jesus não quer Que demos títulos De honra A nenhum membro Da comunidade Mas não devemos Pensar Que Jesus Termine com Todas as autoridades Entre nós Não Ele pede Que existam Responsáveis Na comunidade E que as pessoas De fé Sirvam com Muita humildade Ao povo Mas que Essa sua autoridade Não pode Colocar Na sombra A força E o amor Do único Deus Que é pai O que importa Na realidade Não é o título Que se dá Aos responsáveis De uma comunidade Mas o serviço Humilde Que essas pessoas Prestam E para Expresar Esse serviço De paternidade Espiritual É que Há muito tempo O povo Costuma chamar Os sacerdotes De pai A paternidade Que será Objeto De reflexões Nossas Nos próximos dias Jesus Na sua condição De verbo Encarnado Como homem Se define Como filho Único Do pai Por natureza Meu pai Me entregou Todas as coisas Ninguém conhece O filho Senão o pai E ninguém conhece O pai Senão o filho E aqueles A quem O filho Quiser revelar Textos bíblicos Que nos fazem Entender Que existe Um relacionamento Íntimo E único Entre Deus Pai E o filho Jesus é o único Que pode chamar Com propriedade Pai do céu De seu pai Ele é o único Ele é único Por natureza Mas nós também Podemos chamar A Deus De pai Rezamos Pai nosso Já que pelo poder Do Espírito Santo Nós somos Filhos de Deus Jesus é filho Por natureza E nós somos Adotados Com filhos Deus É o pai Único Fonte E finalidade De todas as coisas E nós Não podemos Chamar De Deus A quem quer Que seja É aquilo Que Jesus Queria dizer No seu discurso Na sua discussão Contra os fariseus E os mestres Da lei Que se apropriavam De títulos divinos Mas Deus Não queria dizer Que os filhos Não venham a chamar De pai Ou de papai Aqueles que são Pais segundo a natureza Ou que na comunidade Cristã Os fiéis Não chamassem De pai Ao seu sacerdote O texto também diz Não chamem Mestre a ninguém Porque só o Cristo É o vosso mestre Certo que Jesus Cristo É o único mestre Fonte de toda a verdade E de toda a sabedoria Mas Deus não se opõe A que chamemos Mestre Por participação A outra pessoa Que nos ensina Alguma coisa Entendidas as coisas assim Nem a palavra pai Nem a palavra mestre São títulos exclusivos De Deus Mas por acomodação Nós os aplicamos As pessoas E assim como Tanto a palavra pai Como a palavra mestre Fazem parte Da linguagem comum E corrente Nós empregamos No dia a dia Essas palavras Para conversar E para nos entendermos Em consequência Com toda a confiança Um filho pode chamar De pai Ao seu pai Dessa terra Ao seu pai espiritual E pode chamar De mestre A um professor E as mesmas Sagradas escrituras Não tem Nenhum problema Em usar Estes termos Por exemplo Por exemplo O próprio senhor Diz Honra teu pai E tua mãe Referindo-se Ao mandamento Da lei antiga O apóstolo São Paulo Repete várias Vezes Filhos Como dever De obedecer Aos pais Isto é justo Efésios Capítulo 6 Versículo 1 E se o apóstolo Chama filhos Na fé Significa que os filhos Igualmente Podem chamar De pai Segundo a interpretação De alguns grupos De evangélicos Que Não Deixam de Tirar textos bíblicos Fora do seu Verdadeiro contexto Também não poderíamos Chamar de mestre A ninguém E Jesus nos diz Não Os deixem Chamar de mestre Porque há um Só mestre Sem dúvida Tudo aquilo que É chamado De mestre Aquele que ensina Não está se colocando No lugar de Jesus E Não tem Nada a ver Com aquilo que ocorre No evangelho Mas é bom Recordar E aqui Eu penso Nos sacerdotes Cujo dia Dia do padre Foi celebrado Nesses dias A Bíblia também Fala da paternidade Espiritual O apóstolo Paulo Proclama o patriarca Abraão Abraão Como pai na fé Abraão Abraão veio a ser O pai De todos aqueles Que tem fé Cartas romanos Capítulo 4 Versículo 11 O apóstolo São Paulo Chama os anciãos Ou responsáveis Da comunidade De pais De pais Nas cartas Os apóstolos Chamam As pessoas Que tem fé Com a palavra Filhos Se o apóstolo Os chama Filhos É sinal De que eles Podiam chamá-los De pai Timóteo Colaborador Do apóstolo São Paulo Foi chamado Quatro vezes Com o título De filho Na fé Paulo escreve Uma palavra Bonita Eu Agora Ancião E preso Eu te peço Um favor Para Onésimo Que se transformou No meu Filho Espiritual É o versículo 10 Da carta Filemon E assim O que importa É que a pessoa Chamando-se Padre Chamando-se Pai Chamando-se Pai espiritual Não queira Se colocar No lugar De Deus O que importa É que Todos nós Nos coloquemos A serviço A disposição De Deus E a disposição Uns dos outros E assim Independente Dos nomes Com os quais Nós somos chamados Chamados de irmãos Chamados de padres Chamados de mestres Não sei Os vários títulos Importa que tudo isso Nos faça Efetivamente Servidores Uns dos outros E por isso Alguém chama Em outras igrejas Chama de pastor E eu também Eu também sou chamado Tantas vezes De pastor Mas aquilo Não faz a pessoa Se transformar Num semideus Não podemos Cair nesse defeito Os ministros Da comunidade Devemos ser servidores A atitude orgulhosa Dos fariseus Dos fariseus E dos mestres Da lei É uma tentação Que existe Em todos os tempos E também Em todas as religiões Toda autoridade Na igreja Deve ser fundada Na fraternidade No serviço a Deus E no serviço Aos irmãos Quem ensina E dirige A comunidade Também é um homem Pecador E não deve se sentir Como os grandes Do mundo Mas deve ser amigo Irmão Pai E servidor Em Cristo Jesus Caríssimo irmão Caríssima irmã Permaneça conosco Daqui a pouco Estamos de volta Conversa com meu povo Caríssimo irmão Caríssima irmã De propósito Nas últimas semanas Eu fui Pensando Separando Várias perguntas Que foram feitas Ao Papa Francisco Quando de sua Recente viagem A três Países da América Latina Ao Equador Bolívia E Paraguai Foi uma semana Muito intensa De missões De pregação De trabalho Do Papa Francisco E de muitas pessoas Que se envolveram Com ele Voltando a Roma Ainda no avião Os jornalistas Fizeram várias perguntas E tocaram em assuntos Muito atuais Uma das perguntas Diz assim Santidade Nós falamos Um pouco de Cuba Onde o senhor Vai No mês de setembro Antes de ir Aos Estados Unidos E da função Que o Vaticano Teve nessa Aproximação Agora que Cuba Terá Uma missão Maior Na comunidade Internacional Segundo o senhor O governo de Havana Deverá melhorar A sua reputação Quanto ao respeito Dos direitos humanos Inclusive Sobre a liberdade Religiosa E o senhor Acredita Que Cuba Se arrisque De perder Alguma coisa Nesse novo Relacionamento Com o país Mais poderoso Do mundo Não é Difícil Perceber Que Essas perguntas Eram muito Provocantes Mas eu Fiquei impressionado Com as respostas Do Papa Veja lá Os direitos humanos São Para todos E eles São Desrespeitados Não só Em um Ou mais Países Eu diria Que em tantos Países do mundo Não se respeitam Os direitos humanos Em tantos Países do mundo Que perde Cuba Ou que perde Os Estados Unidos Com essa aproximação Todos os dois Ganharão Ganharão Alguma coisa E perderão Alguma coisa Porque Numa negociação É assim Mas aquilo Que os dois Países Ganharão Com os passos Que dão agora E há poucos dias Nós ouvimos As notícias Sobre esta abertura De embaixadas O que os dois Países ganharão Continua o Papa É a paz Isto é garantido O encontro A amizade A colaboração Este é o ganho O que perderão Eu não consigo imaginar Talvez coisas concretas Mas sempre Uma negociação Alguém ganha Ou perde Voltando Ao assunto Dos direitos humanos E a liberdade religiosa Podemos todos pensar No mundo existem países Também países europeus Que não permitem Que alguém faça Um sinal religioso Por diversos motivos Em outros continentes do mundo É a mesma coisa Sim Esta é a coisa importante Para a gente pensar A liberdade religiosa É desrespeitada Em todo o mundo Existem muitos países Nos quais a liberdade religiosa Não é respeitada Nós teremos oportunidade Ainda nesta semana De conversar e rezar Sobre a oração Pelos cristãos Que estão sendo perseguidos Por causa da sua fé No Oriente Médio Pergunta feita ao Papa O senhor pensa Que a igreja Vai continuar Com esta mão estendida Continua o Papa respondendo Eu é que sigo a igreja Aqui Porque simplesmente Eu prego a doutrina social Da igreja Não é que a igreja Tem que me acompanhar Esse é o movimento Eu sigo a doutrina social Da igreja Não é uma mão estendida Para um inimigo Não é um fato político É um fato catequético Religioso Desejo que isso seja Muito claro Eu é que sigo a igreja Não a igreja me segue Que humildade Que clareza O Papa manifesta Ao responder desta forma A essas perguntas Outra pergunta Santo Padre O senhor não tem Medo de que os seus discursos E a sua pessoa Sejam instrumentalizados Pelos governos Pelos grupos de poder Pelos movimentos E o Papa Repito um pouco Aquilo que disse no início Cada palavra Cada frase De um discurso Pode ser instrumentalizada É aquilo que um outro jornalista Me perguntava Justamente a mesma frase Alguns diziam que eu Estava falando a favor do governo E outros achavam Que eu era contra o governo Por isso Eu me permito Falar Dessa capacidade De hermenêutica Quer dizer De analisar O contexto No qual as coisas são ditas E sabemos Que sempre As palavras Podem ser instrumentalizadas Algumas vezes Aparecem notícias Que tomam uma frase solta E fora de contexto Sim Eu não tenho medo Simplesmente digo Prestem atenção no contexto Prestem atenção no conjunto Daquilo que eu disse Se porventura eu errar Talvez até com um pouco De vergonha O que que eu faço Eu vou pedir desculpas Diante de todos E continuo Simplicidade Humildade Clareza Honestidade Este é o Papa Que a igreja tem Para oferecer Ao mundo Santidade O que o senhor Pensa A respeito Destes Selfies Que fazem com o senhor Nas viagens Ou durante as missas São jovens São as crianças E daí por diante Resposta do Papa O que que eu penso É uma outra cultura Eu me sinto um bisavô Hoje Quando eu me despedia Voltando A saída do Paraguai Um policial Muito alto Grande Importante Cerca de 40 anos Me disse Era um policial Era um homem da segurança Me disse Quero fazer um selfie Com o senhor Eu lhe disse Mas Você se parece Com um adolescente E aí todos Começaram a rir E o Papa É uma outra cultura É um outro ambiente Em que nós vivemos Hoje Mas eu respeito Termina assim a resposta O Papa Francisco Pergunta ao Papa Santo Padre Que mensagem O senhor quer deixar Ou deixou para a igreja Na América Latina E que função a igreja Na América Latina Pode ter para o mundo Resposta do Santo Padre A igreja na América Latina Tem uma grande riqueza Uma igreja jovem Isso é importante Uma igreja jovem Com aquele frescor De quem quer caminhar Existe informalidade Uma teologia muito rica De procura Eu procurei incentivar Essa igreja jovem E creio que ela pode dar Muito A todos nós Digo uma coisa Que me chamou a atenção Os três países Que foram visitados Todos os três Estavam pelas estradas Afora Os pais e as mães Com as crianças Mostravam as crianças Mas eu vi tantas crianças Tantas crianças É um povo E também a igreja é assim Que é uma lição Para todos nós Especialmente para a Europa Onde a diminuição Dos nascimentos Assusta as pessoas E também As políticas Para ajudar As famílias numerosas São restritivas Penso em países Como a França Que acabou Tendo que fazer Uma bela política Para ajudar As famílias numerosas E com isso Em torno de 2% As famílias Começaram a aumentar Quando estavam Praticamente Morrendo mais pessoas Do que Crianças que nasciam E assim As coisas Precisam ser Melhoradas Parece que na Albânia 45% Ou no Paraguai Mais de 70% Da população Tem de 40 anos Para baixo É uma população É uma população É uma população jovem A riqueza Deste povo E de toda a igreja É que se trata De uma igreja viva É este povo É esta igreja Que nós queremos Reconhecer como igreja viva É uma riqueza Isso é importante Creio que nós devemos Aprender E corrigir Este caminho Que muitas vezes As pessoas fazem Quando não querem Ter os filhos É necessário Corrigir E aquilo que me Toca tanto É uma cultura Do descarte Querem jogar fora Os bens Querem cancelar Os filhos Nas famílias Querem jogar fora Os anciãos E com A falta do trabalho Acabam descartando Os jovens Por isso Os povos novos Os povos jovens Nos dão mais força Para a igreja Uma igreja jovem Com tantos problemas Porque os problemas existem Creio que esta Seja a mensagem Mais importante Não ter medo Desta juventude E desta jovialidade Das igrejas Que estão na América Latina Alguns podem até pensar Que se trata De uma igreja Um pouco indisciplinada Mas com o tempo Ela se organiza E isto é muito importante E muito bom Querido irmão Querida irmã Como você vê A visão a respeito Da viagem do Papa A América Latina É diferente É uma visão Que vem da fé Não é uma visão Simplesmente Daquilo que aparece Pelos meios grandes De comunicação Nós Passamos as coisas Segundo a visão Que o Espírito Santo Suscita em nós E por isso Com calma Eu quis em vários programas Apresentar-lhes Estas respostas Do Papa Francisco Um grande abraço Para todos vocês Especialmente Para duas paróquias A paróquia de Nazaré Na qual eu passei A semana passada Na visita pastoral E a paróquia De São João Batista Em Nossa Senhora das Graças Em Quaraci Na qual eu estarei De hoje até o próximo domingo Para a visita pastoral Um grande abraço Aos nossos sacerdotes Porque hoje é dia De São João Maria Vianney O Curadars Padroeiro do Padre Deus abençoe Os nossos sacerdotes E que o nosso povo Hoje Entre em contato Com o Padre De sua paróquia Para cumprimentá-lo Em meu nome E em seu próprio nome Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Amém